Vamos começar o nosso brigadeiro de ninho Então aqui nós temos 395 gramas de leite condensado Vamos precisar também de 100 gramas de creme de leite 80 gramas de leite em pó Você pode utilizar o leite em pó da sua preferência E 15 gramas de manteiga ou margarina Para iniciarmos o nosso brigadeiro de ninho Nós vamos colocar juntamente com o leite condensado Aqui nesse bol maior O leite em pó, tá? Todas as vezes que você tiver um pó para dissolver Você precisa colocá-lo numa mistura Antes de colocá-lo juntamente com os outros ingredientes Então a gente pega um fuê Que é esse batedor aqui de arame E vamos adicionar muito bem Incorporando assim o leite em pó Ao nosso leite condensado Aqui ó, nosso leite condensado Já vai Sendo totalmente misturado Então o leite condensado Ele vai absorvendo todo o leite em pó E assim a gente não vai ter aqueles gruminhos Que nós não queremos no nosso brigadeiro Lembrando que esse brigadeiro aqui Nós vamos fazer no micro-ondas, tá? É um brigadeiro super rápido de fazer E dá super certo também Então quando você tiver aí com pressa Ou apenas querendo fazer uma receita Eu super indico você fazer no micro-ondas E eu vou ensinar o passo a passo Olha como é fácil Então aqui ó Eu diluí todo o leite em pó no meu leite condensado Agora sim eu posso colocar a essa mistura O restante dos ingredientes Que são creme de leite A gente raspa bem aqui o nosso bolzinho Também vamos colocar aqui juntamente A nossa manteiga ou margarina, tá? Dá certo com as duas Ou manteiga ou margarina E agora sim nós vamos para o micro-ondas E eu vou ensinar vocês como fazer Esse brigadeiro de ninho no micro-ondas É super prático e super rápido Antes de levar os omicronos Eu vou dar uma mexidinha aqui Para misturar bem Todos esses ingredientes, tá? A gente mexe ainda com o fuê Olha como ele é fácil E como ele se dissolve completamente A gente não vê nenhum gruminho Nem um pouquinho do leite em pó, tá? Ó, ele fica completamente dissolvido E agora que nós incorporamos Todos os ingredientes Nós podemos sim Ir ao micro-ondas com eles E eu vou mostrar para vocês Como é super fácil, tá? Vamos colocar a nossa mistura Aqui no micro-ondas Coloquei o meu bol Aqui dentro Nós vamos ligar na potência A minha potência máxima é o 10 Então aqui a gente colocou Na potência máxima 10 E agora nós vamos colocar 2 minutos, tá? Vamos fazer então 3 etapas de 2 minutos A primeira Nós vamos colocar 2 minutos E vamos mexer Sempre parando nos intervalos Então 3 intervalos De 2 minutos Coloquei aqui, ó 2 minutos Tão vendo? E vou ligar o meu micro-ondas Passaram então Os 2 primeiros minutos Olha, ele ainda está bem molinho Mas a gente precisa mexer Em todas as vezes Que nós tirarmos do micro-ondas Então a gente mexe Mistura bem Porque o calor fica todo aqui no centro O micro-ondas Ele sempre vem Aquecendo do centro para fora Então a gente mistura bem E nós vamos levar Por mais 2 minutos Ao micro-ondas Mais 2 minutos no micro-ondas Olha, está bem quente Tem que ter cuidado Só para não se queimar, tá? A gente mexe novamente Vigorosamente Para removermos um pouco Desse calor E também para ele não ficar cheio De pelotinhas É só girarmos aqui, ó O fuê E agora nós vamos Para o terceiro tempo Que é 2 minutos de novo No micro-ondas, tá? Então o terceiro tempo De 2 minutos Olha, ele acabou de sair Olha como é que ele fica Parece que talhou, né? A gente olha e fala Meu Deus O que aconteceu com esse brigadeiro Mas não talhou É só você mexer Vigorosamente Olha que coisa linda Esse brigadeiro, gente E super rápido de fazer Prático Aquele gostinho de leite ninho Que a gente ama Ou o leite em pó, né? Aquele que você Está acostumado ali O fuê, ó Ele tira totalmente Os gruminhos, tá? Então não se preocupe Então os gruminhos Que eles ficam No momento em que nós Tiramos 2 micro-ondas Mais visíveis Mas depois que a gente mistura Eles somem Então nós fizemos 3 tempos De 2 minutos Agora faremos 3 tempos De 1 minuto E você vai me perguntar Por que chá Eu preciso fazer Separadamente Para a gente não ter o risco De queimarmos Os nossos brigadeiros Já que esse brigadeiro É um brigadeiro mais clarinho Um brigadeiro de ninho A gente precisa fazer Com que ele não queime Então sempre parando Nos intervalos E mexendo Então vamos ao micro-ondas Agora 3 tempos De 1 minuto Vamos então colocar A nossa mistura Aqui no micro-ondas E vamos iniciar Mais uma vez Em potência Estamos na potência Máxima Potência 10 E vamos agora Colocar Apenas 1 minuto Tá Vamos ligar O nosso micro-ondas 1 minuto Em potência alta Olha só Como ele já está ficando Mais encorpado Eu coloquei então 1 minutinho Em potência Máxima Ele já está mudando A textura Ele vai secando Tá A medida que ele vai Passando o tempo Ali no micro-ondas Ele vai diminuindo O volume O que é natural Na panela Também aconteceria isso Tá E ele vai Ganhando consistência Percebam que ele já está fazendo Aquele formato Se a gente faz isso na panela Também acontece Quando a gente joga a massa E ela faz o desenho Por cima da massa de baixo Do brigadeiro de ninho E ela não Se mistura Tá Esse aqui seria um ponto Um pouquinho mais mole O que eu não indico Para recheio Se você quiser fazer Para o bolo Para ele ficar um pouquinho Mais consistente Aí eu quero que você Deixe um pouquinho mais E faça Como eu vou fazer aqui Que são realmente Três etapas agora De um minuto Nós já fizemos uma Agora vamos para a segunda Etapa De um minuto No micro-ondas Olha só Como ele está ficando Cada vez mais firme Então essa aqui Foi a segunda fase De um minuto Percebam que você pode fazer Até no ponto De bolear Olha já está bem firme Aqui seria o ponto Para recheio de bolo Se você quiser passar E fazer um brigadeiro de ninho Para bolear Fazer docinhos De festa Você deixa Nesse último minuto Que eu vou mostrar A vocês Aqui para ponto de bolos Está excelente A massa Ela fica Desenhada Por cima Da massa De baixo Quando ela cai Ela faz esse desenho E não se mistura Com a massa De baixo Essa Essa é a forma De descobrirmos O ponto De recheio para bolo Então vou colocar agora No micro-ondas Por mais um minutinho É o último minuto E vou mostrar para vocês O ponto de bolear Que aí você conseguiria Fazer docinhos de festa No sabor ninho Então agora Que nós temos aqui O nosso brigadeiro No último minuto A gente faz ainda A mesma coisa Vamos misturar bem Mexer bastante Com o auxílio Do nosso amigo Fuê Que nos ajuda Bastante nessa hora A gente faz Esse movimento Circular E ligeiro Que ele fica Totalmente lisinho Vai pegando aqui As bordinhas E olha só Como ele Ficou mais denso Cai bem Vagarosamente Então esse aqui Seria o ponto Mais firme Para você bolear O seu docinho De ninho Lembrando que Todo brigadeiro Após esfriar Ele sobe Um pouquinho De ponto Então ele vai ficar Um pouquinho mais firme Após frio Então é só esperar Esfriar E eu vou mostrar Para vocês Como nós armazenamos O brigadeiro De forma correta Para que ele dure Bem E não cristalize Vou colocar Vou colocar Aqui Pegar um potinho Ou um bol Tal Que você tiver Aí Deixa eu só Pegar aqui A minha luva Que está quente Como eu disse E o que nós Vamos fazer Vamos transferir Para Um outro Bol Para que ele esfrie Completamente Tá É importante Que ele esfrie Completamente Em temperatura Ambiente Olha só Que fácil Que foi fazer Esse brigadeiro De ninho Lembrando Que uma dica Que eu vou dar Para vocês Dá para você Fazer Qualquer brigadeiro No microondas Sim Você consegue Fazer E chegar Ao ponto Desejado Seja ele De enrolar Seja ele De rechear Seja ele Uma caldinha Mais molinha Para colocar Em bolos Caseirinhos Ou vulcões Então aqui A gente tem O brigadeiro Já pronto Ainda quente Nós colocamos Um plástico Em contato Sempre encostando Em toda a massa Do brigadeiro Que nós acabamos De fazer Tá E nós deixamos Aqui ó Esfriando Completamente Com esse plástico Em contato Também poderia ser Um plástico Filme Para você Evitar aquela Película Indesejada E aí Obrigado.